Agora tem uma galera nova que diz que são assexuais, estranhíssimo, mas a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conhecer a história de uma mulher que foi casada, tem quatro filhos, mas quando se trata de sexo, ela encara como se fosse realmente um problemão. Coloca aí. Luciana Gimenez, nossa entrevistada, tem 41 anos, quatro filhos, foi casada, mas nunca sentiu orgasmo. Nós vamos preservar a identidade dela e vamos chamá-la de Maria. Maria, você foi casada durante 13 anos e nunca sentiu prazer? Nunca senti prazer, nem por penetração e nem me tocando mesmo ou estimulando de nenhuma forma. Eu tinha vergonha de falar pra ele, né, de falar que ele não me dava prazer, parecia que ele não estava me satisfazendo. Nenhuma das consultas com o ginecologista, eu perguntei pra ele se tinha essa possibilidade ou se era um problema patológico. E ele simplesmente disse que era normal, que muitas mulheres não tinham orgasmo, não conseguiam atingir o orgasmo, que era normal. E você acabou se conformando com essa consulta? Acabei me conformando, sim. O meu relacionamento acabou por conta disso, porque eu não me sentia bem, né? De certa forma, eu sentia, assim, prazer satisfazendo ele, mas eu não tinha o prazer nenhum. E você fingia o orgasmo? Todas as vezes eu fingia o orgasmo. E foram assim durante os 13 anos casado. E atualmente, eu namoro, há 4 anos eu estou namorando um rapaz de 16 anos mais jovem que eu, e é a mesma situação. E esse rapaz, 16 anos mais jovem, né? Você tentou conversar com ele, ou você ainda continua ressabiada, com vergonha de falar sobre o assunto? Continuo com vergonha de falar, porque eu tenho medo, talvez, dele me deixar... Entendi. De não querer continuar comigo. Como que esse problema afeta a sua vida? De que forma? Eu me sinto inferior às outras mulheres, porque eu vejo o comentário das mulheres, ah, eu estou em êxtase, ah, eu tive orgasmos, e eu gostaria de sentir essa sensação, saber como é que é, pra ver se a minha vida sexual melhora. Porque eu já tenho 41 anos, então eu comecei a minha atividade sexual aos 15 anos. Então vem todo esse tempo sem eu sentir prazer. Não sente nada. Não sinto nada. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não teve nem uma vez e nenhuma relação sexual em que eu cheguei a ter o orgasmo. Você nunca teve nenhum trauma na infância, nada relacionado a isso? Bom, a minha infância, pelo pouco que eu me lembro, meu pai foi muito rígido comigo. Tanto que eu casei muito nova, ele não deixava eu namorar, não deixava eu sair. E quando ele descobriu uma coisa que me marcou muito, quando ele descobriu que eu perdi a virgindade com o meu ex-marido, ele me deu um tapa na cara. Então isso me deu um choque, como se isso fosse errado. Entendi. E depois, logo eu casei muito cedo, com 17 anos, aí veio os meus filhos, e o nosso relacionamento terminou por conta disso. Acabou sendo uma amizade, porque eu não sentia atração, desejo, não tinha aquela atividade sexual saudável.